A Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, se transformou em um centro para orientações profissionais. Nas tendas, voluntários esclarecem sobre a confecção de currículos, casos jurídicos trabalhistas, realizam testes vocacionais e até falam sobre a saúde do trabalhador. A ação, realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Nacional, acontece todo ano. O evento acontece simultaneamente em várias capitais do Brasil. Na última edição, somente aqui no Espírito Santo, 6 mil pessoas participaram. Aqui também são atendidos profissionais autônomos e até estagiários. Os currículos são armazenados em arquivos digitais para depois serem encaminhados aos processos seletivos. A gente tem aproximadamente 50 especialistas em gestão de pessoas, fazendo prestação de serviço, assessoria à população. Então, desde a elaboração de currículos até a orientação para entrevista de empresa, enfim, uma série de serviços todos relacionados aí para capacitar esses profissionais no mercado de trabalho. Já nesta outra tenda, as empresas recolhem os currículos já impressos. Carlos está desempregado há cinco meses. Não perdeu tempo. Tem que correr atrás e aproveitar as oportunidades que as empresas estão dando a gente e fazer se a gente merece também a vaguinha e somar com a empresa, com certeza. Flávia aproveitou para esclarecer dúvidas quanto à elaboração do currículo com quem entende do assunto. Ela colocou ali o objetivo que ela pretende desenvolver na empresa. É importante também conter no currículo. E a formação, se é ensino superior, ensino médio, se a pessoa desenvolveu um curso técnico nas áreas específicas, é interessante colocar também. Não pode ser muito extenso porque as outras informações que não estarão no papel serão elaboradas na entrevista. Muito aproveitosa a sua orientação. Obrigada pela parceria aqui. Está sendo muito, muito bom.